Banda Amor Secreto Fazendo Amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo Amor Fazendo Amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu